Doutor? Sérgio Fraga. Tira o doutor. Doutor Fraga. O senhor é? Sou cervejeiro. Bonito colarinho, doutor. Obrigado, mas é da Globo, não é meu não. Mas o senhor vem só de camisa cinza? Com a camisa por baixo. Com essa camisa de malhar pra dar uma entrevista. Não me chamo de tampinha, por favor, já que o senhor é cervejeiro. Ou não gosta de rótulos, comente. Não, eu sou cervejeiro mais por hobby. Eu faço cerveja pra me divertir. O senhor faz em casa cerveja? Durante um tempo eu tive uma cervejaria artesanal. Que faliu? Faliu. Ah, não, ah, não. A gente bebeu o estoque todo. Mas o senhor é cervejeiro ou é alcoólatra? Nas horas vagas, a gente é alcoólatra. O senhor ainda bebe muito? Eu tô só quando eu tô dormindo. É, porque eu já tentei beber dormindo, mas engajo toda hora. Aí, parei. Mas aí pode colocar o que quiser na sua boca, que o senhor não percebe. O senhor vomita que nem eu acabei de vomitar, não? Não, apesar da barriga tá igual, não. Não, o texor tá bem. Sacanagem. Qual o uniforme que vocês usam? Avental só. Pra proteger a roupa. Aí bate com a batedeira? Bate com o badalo, bate com o badalo. Mas começa de manhã já de dar uma brincadinha? Escova os dentes com uma cervejinha e tal. Escova os dentes com cerveja? Com cerveja. Não pode? Não pode? Não, sei lá. E o senhor é casado? Sou casado. O que que tem a ver o braço com... Ah! Ah, essa bunda... É dela. Ela rebola, ó. É das coisas mais escrotas que eu já vi em toda a minha vida. Ela disse isso também? Ela falou uma coisa, cara. O senhor tá sóbrio agora? Tô. Agora tô. Que número é esse? Palavras pra ter. Brincadeira. Mas o seu trabalho é onde? Tem uma loja que não pode falar o nome. Não, a sua loja pode. Pode? Não! Qual é a loja do senhor? A gente vende material e equipamentos, insumos, malte, lupro, levedura. Levedura? É leve, mas é dura. Levedura. É a meia bomba. Mas trabalha direitinho e faz cerveja. A meia bomba não trabalha direitinho não, senhor. Não, não. Desculpa. Pra você pode achar que tá, mas pra gente... Pra fazer cerveja funciona. Que merda. A gente tá falando só a mesma coisa, não? Eu acho que sim, né? Prazer, não? Não, era cerveja. Levedura é um fungo. Eu tenho fungo. Já tenho um fungo. Já tem nome, inclusive, né? Não tá na minha filha de fungo, não? Caralha! Todo mundo tem. Eu não tenho nenhum tipo de fungo. Pode ter muito ou pouco. Lógico que não. O senhor tá todo bichado, com a capacarinha que a mulher já saiu e colocou um mundo dizendo que eu ainda chamo a minha filha de fungos? Não, sacanagem. Que isso? Que isso? Nunca mais você me chama aqui, né? Não, mas eu não ia chamar de uma capareira. Eu elogio quando você acorda e sua mulher diz que você está com um bafo de cerveja. Não, ela não gosta, não. Já traiu? Já. Ela sabe ou soube agora? Não, ela sabe. A gente teve uma crise e tal e a gente resolveu. Ah, vamos falar disso. Ela descobriu ou você contou? Ela descobriu. Como, hein? Não, não. Celular, essas coisas. Ah, você não mudou a senha do seu celular? Ela descobre, né? Não tem jeito. Qual é a senha? Ah, então tá. Tá. O seu trabalho te traz muita dor de cabeça? Comente. A bebida potencializa muito a tua emoção atual, né? Tá triste ou é gripe? O que a gente considera happy hour na nossa empresa é o que vocês chamam de reunião. É, exatamente. Quando você chega sóbrio em sua casa, sua mulher desconfia que você não estava no trabalho e sem tomando um açaí sujo em algum hotel? O senhor se sente diminuído na sua profissão quando falam que vão beber só uma cervejinha? Ah, sim. E da onde surgiu a palavra escrota? Cervejota. E cervechota. Cervejinha me agride. Qual é a diferença da cerveja que o senhor faz? Mas é uma cerveja que é mais encorpada, ela tem mais sabor, aroma. Mais levedura. Mais levedura. Então, ela é feita pra você harmonizar com um prato bacana. Você faz todo dia? Tem que ser fresquinha, essa coisa assim, ou não? Sim, sim, sim. Você faz em 2012, entrega depois e o motário é que se foda. Ela leva, sei lá, um mês pra ficar pronta, então você tem que fazer todo dia pra... Um mês? É. Tem que ter paciência. Um mês, aquela merda. Qual a relação entre quanto mais íntimo o amigo, mais barata a cerveja que ele leva pra um churrasco? Comente. O pior não é a barata cerveja que ele leva, é ele levar aquela barata e pegar a sua cara. Cerveja artesanal é feita através de algum processo com arte ou uso anal? Artes anais, né? Mas a cerveja artesanal pode ser considerada artesanato. Existe, por exemplo, cerveja de miçanga? Não. Por que a long neck tem um pescoço menor que a garrafa normal? Não seria médio neck? É porque é longo em relação ao resto do corpo, né? Como se fosse uma girafa. Como uma Ana Rickman, com todo respeito. É, por aí. Pedir um garotinho hoje em dia pega mal? Botou nele? Eu conheço o bar que mudou o nome mesmo, falando sério. É? Pra qual? Cabral? Cerveja sem álcool, estamos enganando quem, doutor? É como você ir numa suruba e pedir uma perda de mão. Mas a perda de mão, se você der um pulo, é a perda de pau. É, pode ser. É. Tá. Bora tomar um Chops. Comente o uso da expressão, bora. Homer Simpson ou Zeca Pagodinho? Quem te representa melhor? Comente. Homer Simpson. Mas o Zeca também é um bom cliente. É um bom cliente também. Ele já bebeu sua cerveja? Duvido. Ele é daquela marca que eu não posso falar, né? Sou enviado de alguma coisa, né? Cervejas esquecidas no congelador. Até quando? Não, eu boto o timer no celular, né? Pra lembrar e tal. É nesse momento que eu sou mulher de campo de traição, sabia? Então... E é o que tuber fez? Um curto à cerveja ou apenas empilhamento de homens suados, bêbados e barrigudos? Eu nunca fui. Nunca foi? Não. Ah, mas não é a festa da sua galera? Não. Não é a festa da tua igreja? Quer cerveja? Sério, quer? Um. Três? Não tem. Duvido. Foi fazer um teste do bafómetro e passei. Mas o responsável me perguntou se eu havia chupado uma bala de cu. Bala de cu da bafo? Já, por exemplo, o cara falou... Você foi chupar e falou assim... Olha, bêbado você não tá, mas tá com uma bafa de cu. Você teve isso? Não. Nunca chupei cu assim pra... Não, pra dar bafo. Não sei, né? Por isso o seu casamento tá assim. Tem mais essa coisa entre quatro paredes. Sabe uma liberdade zona? Uma brincadeira? Sim. Tem até tanto objeto. Acho o objeto. Põe, dois dias depois pega. Tá. Então a gente fala. Tá bom. Tá ótimo. Um cantor que bebe muito é um tenor alcoólico. E um chopp que toca piano é um Chopin? Chopin. E qual a melhor maneira de consumir o meu Rafa Witbier? Eu já passou a porta da loja uma vez, na gravação da novela. Já passou quem? Na porta da minha loja. Tava sozinho? Não, eu tava com um monte de gente com um monte de câmera, assim, gravando novela. Tava com mulher? Não se faz desentendido. Tava com mulher? Mas acho que era uma relação profissional. Não, me fala. Agora parou tudo. Não, não. O processo de maturação é importante? Muito. Então por que você é tão infantil? Sacanagem. E fechope é a forma mais escrota de se encerrar uma conversa? Mas eu gostei de fechope, achei legal. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada.